Boa noite, queridos irmãos e irmãs, no fim desse dia do Senhor. Vamos dedicar os últimos dez minutos do nosso dia ao Senhor. Olhando para todo esse dia, vamos falar o nosso obrigado a Deus. Como senti Deus agindo na minha vida hoje? O que Deus fez para mim hoje? Anote no seu diário. Amém. Amém. Chegou o momento de olhar para a vivência do nosso propósito. Quantas vezes me lembrei dele nesse dia? Posso contar algum fato concreto de como vivi o propósito que essa manhã escolhi? Amém. 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 Enfim, vamos fazer o nosso exame de consciência. Quais foram as minhas falhas hoje? Senhor, te peço perdão por... Amém. 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 Vamos dar mais um passo hoje na nossa fé, meditando um ponto do Yucate, para aprofundar a nossa fé. Yucate número 66. Estava no plano de Deus que o ser humano sofresse e morresse? Deus não quer que o ser humano sofra nem morra. A ideia original de Deus para o ser humano era o paraíso. Vida eterna e paz entre Deus, o ser humano e o seu ambiente, entre homem e mulher. Por vezes, sentimos o modo como a vida deveria ser, como nós deveríamos ser. Mas, de fato, vivemos em guerra com nós próprios. Somos determinados pela angústia e por paixões descontroladas, e perdemos a harmonia original com o mundo e, por fim, com Deus. Na Sagrada Escritura, a experiência dessa alienação é expressa na história da queda original. Porque o pecado se introduziu furtivamente, Adão e Eva tiveram de abandonar o paraíso, no qual estavam em harmonia consigo e com Deus. A fadiga do trabalho, o sofrimento, a mortalidade e a inclinação para o pecado são indícios da perda do paraíso. Depois da música final, é bom partilhar o nosso fechamento do diário com quem está perto de nós e no nosso grupo WhatsApp. Paz e alegria a todos! Paz e alegria a todos! Paz e alegria a todos! E cada homem servo por amor, sacerdote da unidade. Caminhadas no silêncio, esperando a lembrador, E a sabedoria que todas saibas, o bom terreno gênero nascer. Mas o coração exulta, porque o tempo já está adorando, O trauma bruto é o sol, o serenho pode entrar. Boa a tua vida, como Maria aos pés da cruz, Serás servo de cada homem, servo por amor, Sacerdote da unidade. Uma noite de abadida, sobre um barco em alto mar, Só começa a clarear, a tua mente está, mas o serás. Mas a dor que te chama, te mostrará um outro mar, E sobre muitos corações, a tua mente lançarás. Boa a tua vida, como Maria aos pés da cruz, Será servo de cada homem, servo por amor, Servo por amor, sacerdote da unidade. Uma noite de abadida, sobre um barco em alto mar, Só começa a clarear, a tua mente está, mas o serás. Mas a voz que te chama, te mostrará um outro mar, E sobre muitos corações, a tua mente lançarás. Caminharás no silêncio, esperando a lei da cor, E a semente que entrou nas águas, Porque não tem reino de imenso, Mas o coração exulta, Porque o mundo já está adorando, É o meu amor, é o meu filho, pelo sol, Mas o coração exulta, E o meu filho, pelo sol, É o meu filho, pelo sol. 73.